Desde o dia em que ao mundo chegamos Caminhamos ao rumo do sol Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação Muito mais que o tempo permitir E são tantos caminhos pra se seguir E lugares pra se descobrir E o sol a girar sobre o azul deste céu Nos mantém neste rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e a emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim